Bom dia, amores! Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Meu dia hoje tá uma correria aqui só. Hoje o Lourenço começa a estudar. A gente foi convidado pra um casamento. E Lourenço... Não é pra lá, pai. Lourenço vai entrar, né? O noivinho. E a gente veio aqui logo pra poder medir a roupa. Pra ver se faz algum ajuste, né? O noivo pediu pra Lourenço vir aqui ver a roupa. Ver não, só medir. Achou? Ah, agora a gente tava perdido aqui procurando onde era. Procurando, a gente achou. A gente vai lá. Mas não vou... Eu acho que não vou gravar, não. Vou deixar pra vocês assistirem o vídeo no dia do casamento, né? Bora lá. Eu não sei como é que chama, não. Se é o daminho de honra ou é noivinho. Ficou a coisa mais linda, gente. Ficou a coisa mais linda. Não mostrei pra vocês, não. Pra vocês assistirem o vídeo do casório. Que vai ser próximo domingo. É o casamento. Então, a gente já veio aqui, já deixou tudo certo. A roupinha de Lourenço. E a gente tá na correria que Lourenço ainda vai pra escola hoje. Eu vou mostrar pra vocês que ele tá indo pra escola. A gente tava em Valença, resolvendo as coisas. Por que a gente vai pra um casamento, né? A gente tava em Valença, correndo contra o tempo. Só que já são meio-dia. Já são meio-dia. E aí não vai dar tempo de chegar em casa, esquentar a comida. Tem comida pronta. Pra poder Lourenço ir pra escola. E aí a gente parou aqui pra comer. Olha o PF. Vem assim, gente, ó. Olha o de Lourenço. Lourenço aqui comendo. Rapaz. Olha. Vai querer o quê? Não. Vai querer o quê? Não. Tô nem aí, Lourenço. Tô nem aí. Gente, aqui comendo agora sova. Gente, é deliciosa. Tá fechado. Lá no carro seu. O carro tá longe, pai. O carro tá longe agora. Ele tem alguma farinha. Olha lá. Uma coca. De um litro? É. Tem guaratão? Não. Guaraná. Tem. Uma coca. Ele. Ele gosta. Ele gosta. Gente, eu já trouxe a roupa de Lourenço no carro. O cara da estrada dá um banho nele. E a dona está no cor. 20 reais. 20 reais. 20 reais um P.F. desse. Gostou da comida. Essa é a comida deliciosa. Aí... Pra ganhar tempo, almoçamos logo, né? Sim. Vou mostrar para vocês quando eu estiver arrumando logo na estrada. Vai. Pessoal, eu vou para a escola agora. Eu não vou somar. Vai. Hoje foi o primeiro dia de aula de Lorenzo. E ele estava deslumbrante, gente. Eu estou muito feliz para ir para a escola. Então, de manhã eu fui em Valença, bem correndo. Resolvi o que eu tinha que resolver. E já levei mochila, tudo o que eu tinha que levar. A roupa dele no carro, né? Quando eu voltei, dei um banho nele na estrada mesmo. Já trouxe almoçado e arrumado para a escola. E ele muito feliz. Chegou lá dando boa tarde à professora. Essa professora não é a dele. Mas ele deu boa tarde e passou. E aí foi para o que vamos procurar a sala dele. Quando chegou lá, a professora veio encontrar com ele. Aí a gente estava ainda procurando a sala. E eu estava me tremendo. Gente, eu nunca me senti igual como eu estava me sentindo. E aí, aquela emoção, aquela felicidade. Sabendo que ontem ele era pequenininho e hoje já é um homenzinho. Aí a professora mandou ele escolher um desses para cumprimentar. E ele escolheu o chutinho. Tinha dando a mão, em abraço e tal. E ele escolheu o chutinho. E aí ele foi cumprimentar a professora com o chute. E eu, gente, estava me tremendo. Uma emoção que vocês não têm noção. Meu filho cresceu, gente. Ontem ele era bebezinho. E essa professora é um doce. O nome dela é Liliane. E eu tenho certeza que eu vou ficar sossegada em casa. Por estar em boas mãos. E eu me acabei em chorar. Eu chorei de verdade, gente. Chorei, chorei, suei frio, gelei. Toda molhada de sol. Parecendo uma besta de Lourenço chorar. Quem estava chorando fui eu. E aí pronto. Tico também muito feliz. E aí a gente voltou para casa. Aí, na verdade, eu não vim para casa. Aquela irmã e babona. Aquela irmã e sabe de primeira viagem. Vocês vão me entender. Fiquei aqui. O horário dele é de uma hora às quatro e meia da tarde. E eu estou aqui esperando. Agora são quatro e meia da tarde. E eu estou indo buscar ele. Fiquei aqui. Caso ele chorasse assim desesperadamente. Porque Lourenço, gente, quando chora demais, ele vomita. Se ele chorar demais, ele vomita. E aí eu fiquei aqui esperando ele. Mas ele não sabia que eu estava aqui. Aí agora eu estou indo buscar ele aqui. Eu estava ali esperando. Nem em casa eu fui ainda. Cansada esperando ele. Sem tomar um banho. Sem nada, né? Mas eu estou aqui. Agora bora ver o resultado da aula como foi. Chora? Será que está chorando? Eu estou vendo um choro. Está no cômodo. Não dá pra não. Não dá pra não. Não dá pra não. Gente, chorou. Mas, gente. Por que você chorou? Oh, gente. E aí, como foi a escola? Conta aqui para a mamãe como foi. Agora, gente, que chorou. A professora disse que ele ficou de boa o tempo todo. Aí quando... A professora disse que ele ficou de boa. Aí quando os meninos começaram a sair para ir embora agora, quatro e meia, ele chorou um pouquinho. Não foi, mãe? Mas foi boa a escola? Foi boa a aula? Olha aqui para o pessoal ver você. Olha. Olha aqui. Foi boa a aula? Diga aí. Gostou da professora? Gostou? Como é o nome da prova? Como é? Amanhã ele fala para vocês. Ele ficou a aula toda sem chorar e já nos últimos minutos que ele chorou um pouquinho. Depois fomos convidados para esse aniversário e agora estamos em casa. Beijo.